A menina menos ouvida pessoa é, só que o som que sai da boca delas, sai como de qualquer outra boca. É preciso que ninguém se faça de surdo, porque essas vozes silenciadas não se cansam. Elas insistem em ecoar até serem plenamente ouvidas. Como no programa especial de TV que foi exibido esta semana e ganhou o nome de Falas Negras. Ao todo são 22 vozes que ecoaram nos últimos 420 anos. Vozes que trazem mensagens que jamais podem ser esquecidas. Eu sonho que meus quatro filhos um dia morem em uma nação onde não serão julgados pela cor da sua pele. São homens e mulheres negras e negras que deram a sua vida para lutar contra o racismo. Falas Negras foi dirigido por uma das vozes mais potentes contra o racismo em nosso país. Manoel, você sabe que tem dias que eu acordo e digo assim, ah, eu não quero pensar nesse assunto. Vou só brincar com meus filhos. Não dá. Vidas Negras Importa. Black Lives Matter. Você está tranquilo andando na rua assistindo uma coisa e de repente esse assunto toma a gente de assalto. Meu nome é Regine Gamale. E por trás da rainha Nzinga Mibang, Martin Luther King, Luiz Gama, Malcolm X. 22 atores que também tem seu espaço na luta antirracista. Como Bukasa Kapingale, que interpretou o líder sul-africano Nelson Mandela. Mano, paga nisso. Quando eu li o texto, a primeira coisa que eu falei para o Lanzin foi inacreditável como isso parece uma ponte direta com o que nós estamos vivendo agora. São lutas antigas. Essas lutas não são novas. Lutas que vão de Nelson Mandela à vereadora Maria Lefran, interpretada por Thais Araújo. Ela fala uma coisa que a gente também fala lá na ONU Mulheres e na ONU Mulheres Negras, que é uma sobe e puxa a outra, né? Eu acredito nisso. Eu acredito num país em que a equidade entre gêneros e raças é um país, será um país e um mundo melhor para todos nós. Eu sou uma mulher negra, favelada, periférica. Não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher deleita. O irmão não faz um outro irmão de escravo por 400 anos. Babu deu voz ao pugilista norte-americano Mohamed Ali. E o trabalho deixou marcas no ator. Qual fala negra do Mohamed Ali agora faz parte do Babu? A própria lição de voar, quando ele fala voar com uma borboleta e picar com uma abelha, eu acho que o ler vai sair isso para a vida. A gente vai ter que ser ágil para esquivar e a gente vai ter que ser forte e muitas vezes duro. Ela não vê algum tipo de barreira, algum tipo de impensível. Eu vivi momentos no palco em que eu me senti livre. Acho que a gente, sem dúvida, tem muitas conquistas que a gente precisa comemorar. E se eu posso fazer esse papel hoje é porque muitas pessoas amaram esse espaço, tanto na TV, quanto no teatro, quanto no cinema, pessoas que vieram antes. Mas que é muito íntima, pequena. Quando eu entrei dentro do estúdio e vi dentro do estúdio, 80% da produção das pessoas que estavam zelando por esse conteúdo, em sua maioria pretas e muitos aliados dentro desse contexto todo, é emocionante. O negro é tratado como alguém inferior perante a sociedade brasileira. Ailton Graça foi o geógrafo brasileiro Milton Santos. Em entrevista antes do programa I.O.A., ele já previa o impacto que provocaria. Vai despertar a curiosidade de muita gente preta que não tem uma ideia clara de quem foi Milton Santos. Qual foi o papel de Martin Luther King. Depois de um interno do filho... Um dos últimos depoimentos do programa foi da atriz Tatiana Timurcio. Ela representou Mirti Souza, mãe do menino Miguel, morto este ano por negligência da patroa dela. Como mulher preta brasileira, eu acho que a gente já nasce nesse lugar. A ideia do programa que foi ao ar nesta sexta-feira foi de Manuela Dias, autora também da novela Amor de Mãe. Nós, brancos, realmente precisamos ouvir. E a gente precisa realmente ouvir, mudar, se importar. E hoje, agora, cada um dentro da sua casa se questionar. A gente quer isso mesmo? Eu não quero. Pra mim, enquanto não for bom pra todo mundo, não tem como ser verdadeiramente bom pra ninguém. Pra encerrar, nos entregue... Não ao racismo estrutural. É preciso ter mais coragem pra amar do que odiar. Não ao racismo institucional. Construir as nossas soluções. Não nos matem. Vidas negras importam. Vidas negras importam. Vidas negras importam. Vidas negras importam. Vidas negras importam.